Olá, boa noite! Veja os destaques do Redação TVE desta sexta-feira, 11 de março. Reajuste dos combustíveis já chegou aos postos e preço do litro da gasolina volta a se aproximar de R$ 7,00 na capital. Saiba identificar os sintomas e conheça os hábitos necessários para evitar doenças e manter a saúde dos rins. Rio Grande do Sul é referência nas pesquisas de paleontologia no Brasil. Na Cultura, uma entrevista ao vivo com o maestro Evandro Maté, que fala sobre o início da temporada de Concertos da OSPA. Espaço Duque exibe até a próxima semana conjunto de obras da artista visual Cláudia Flores. E os destaques da Agenda Cultural para este fim de semana. Entrou em vigor hoje o reajuste no preço dos combustíveis nas refinarias anunciado pela Petrobras. E o aumento já chegou nas bombas. Em Porto Alegre, o valor do litro da gasolina voltou a encostar nos R$ 7,00. O aumento médio para os distribuidores nas refinarias foi de 18,85% para a gasolina e 24,9% para o óleo diesel. E o impacto no bolso dos consumidores foi automático. Ontem mesmo já tinha postos repassando o reajuste para os preços. Com isso, os valores praticados no Estado, que vinham reduzindo desde o início do ano por conta das novas alíquotas de ICMS e da valorização do real diante do dólar, voltaram a subir. Nesta sexta-feira, em Porto Alegre, tinha posto cobrando quase R$ 7,00 o litro da gasolina comum. No caso da aditivada, o preço chega a quase R$ 7,20. Conforme o Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis do Rio Grande do Sul, o aumento de preços deve ter impacto nas vendas do setor. O anúncio da Petrobras de ontem, do aumento tanto do diesel quanto da gasolina, já era esperado. Porque o nosso sistema de comercialização de paridade cambial já estava prevendo isso. Entendemos como inevitável porque o Brasil é dependente do comércio internacional ainda. Nós não somos autossuficientes nesse fornecimento. Então, a questão que estava nos preocupando era uma possível falta de produtos, especialmente do diesel, e qual era a sinalização que a Petrobras daria ao mercado. A revenda não tem interesse nenhum em elevação de preços, porque para ela é penalização, ela tem que botar mais giro, ela tem que administrar seus estoques muito afinadamente e é uma inibição de consumo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter noção que estamos enfrentando, além de uma pandemia, uma guerra mundial. Então, essas oscilações não passariam em branco num país que nem o nosso, que está inserido na comunidade internacional. A população de Porto Alegre pode dispensar o uso de máscara em ambientes abertos. A flexibilização foi publicada em decreto hoje no Diário Oficial da Capital. A norma libera o uso de máscaras em locais abertos, públicos e privados, mas ela continua recomendada para pessoas imunossuprimidas, para quem não se vacinou ou quem não está com as doses de reforço em dia. As máscaras seguem obrigatórias em locais fechados. Já a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul pediu ao Governo do Estado o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras em todo o território gaúcho. A FAMURS reivindica ao Governo que deixe a cargo das prefeituras a decisão sobre o uso, levando em consideração as realidades locais. Vamos agora atualizar os números da pandemia no Rio Grande do Sul fornecidos pela Secretaria da Saúde. São pouco mais de 2.208.000 casos confirmados de Covid-19 no Estado, onde 38.685 pessoas morreram por causa da doença. 38 destes óbitos foram notificados nas últimas 24 horas. No mesmo período, foram registrados 5.182 novos casos. Passa de 23.800 o número de pacientes em acompanhamento com o vírus ativo e de 2.145.000 o total de recuperados. A taxa de ocupação de leitos de UTI subiu para 60,4%. O Dia Mundial do RIM, comemorado nesta semana, foi criado pela Sociedade Internacional de Nefrologia para chamar a atenção para os riscos das doenças renais. A gente aborda esse problema agora com o médico do Serviço de Nefrologia do Hospital Divina Providência e professor da Faculdade de Medicina Interna da URGS, Fernando Saldanha Tomé. Doutor, então quais são as complicações mais comuns que acometem quem tem problemas renais? Bem-vindo aqui ao Redação TVA. Boa noite, obrigado pela oportunidade. Bom, a doença renal crônica é uma doença extremamente comum, 10% da população mundial tem. E, na realidade, a maior parte das pessoas é assintomática, uma doença insidiosa. O que pode acontecer com a pessoa que tem a disfunção dos lins cronicamente é que ela tem mais complicações médicas, tem mais risco de eventos adversos, principalmente doenças cardiovasculares. É um fator de risco muito importante para doenças cardiovasculares. E uma parte dessas pessoas pode, eventualmente, perder muito a função renal, chegar a uma fase avançada e necessitar de diálise ou transplante. Então, por isso, a questão do reconhecimento da doença é bastante significativa. E diabetes, hipertensão, há doenças que acabam sendo concomitantes com a situação de problemas renais? Na realidade, os fatores de risco que levam à perda da função renal e da doença renal crônica são, como tu dissesse, a hipertensão, o diabetes e outras doenças. O rim tem uma vascularização, uma irrigação sanguínea muito grande que faz com que várias doenças acometam a circulação renal. O uso de remédios, tabagismo, doenças autoimunes, enfim, uma série de situações. Agora, realmente, as pessoas que estão mais em risco de desenvolver doença renal crônica são idosos a partir de 60 anos. Aquelas pessoas que têm história familiar de doença renal crônica, pessoas com doença cardiovascular e os hipertensos e diabéticos. Esses são os mais importantes. E o senhor mencionava que pode ser uma doença dessas que a gente costuma chamar de silenciosas, que pode não ter sinais. Que cuidados as pessoas devem ter, uma vez que pode ser difícil de perceber que está com algum problema renal. Bom, a prevenção da doença renal se faz, na realidade, em três níveis. Para a população geral, para evitar essas complicações renais, um estilo de vida saudável, com dieta adequada, né? Rica em frutas, verduras e legumes, pobre em sal, evitar o tabagismo, manter uma atividade física regular. A HOMS recomenda 150 minutos por semana. Enfim, todas aquelas medidas que são recomendadas também para prevenção cardiovascular. Na medida em que a pessoa tem algum fator de risco, desses que eu mencionei, aquela possibilidade de ter uma doença que afete os rins, é interessante fazer o rastreamento da doença renal através de dois exames muito simples e baratos. A dosagem da creatinina no sangue, que é uma substância que, vamos dizer, é filtrada pelo rino e, portanto, a presença dela no sangue marca a função renal. E o outro exame é a determinação de proteína ou albumina na urina, um exame comum de urina que já faz esse tipo de diagnóstico. Essas pessoas que, eventualmente, têm, então, o diagnóstico feito devem ser tratadas para evitar a progressão dessa doença. E o terceiro tipo de prevenção é quando a pessoa já tem uma doença mais avançada e que se deve, então, evitar as complicações, né? Como o rin tem várias funções, regulação da saúde óssea, anemia e outras funções endócrinas, inclusive, o tratamento dessas complicações decorrentes da perda de função renal são muito importantes. A principal complicação, como eu já falei, é a doença cardiovascular. Então, a pessoa que tem doença renal crônica tem que cuidar muito bem das suas artérias e do seu coração. Tá certo, doutor. Muito obrigada. Médico do Serviço de Nefrologia do Hospital Divina Providência e professor da URGS, Fernando Saldanha Tomé. Muito obrigada pela entrevista e um ótimo final de semana. Obrigado pela oportunidade. E nesta semana também foi comemorado o Dia do Paleontólogo, profissional que estuda fósseis de animais e plantas encontradas nas rochas para tentar decifrar como era o nosso planeta há milhões de anos. É uma profissão pouco conhecida, mas antiga. Preocupações científicas com o tema existem desde a civilização grega, ainda antes de Cristo. E atualmente, o Rio Grande do Sul tem um papel de referência neste campo do conhecimento. É na região central do estado que se encontram os restos dos dinossauros mais antigos do planeta. Segundo especialistas, eles tinham entre um metro e meio e três metros de altura e viveram há 233 milhões de anos. Técnicos do Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica da Universidade Federal de Santa Maria já fizeram várias descobertas e reconstituições, inclusive do cérebro de uma das espécies. Um trabalho que tem reconhecimento nacional e internacional. O chefe do Departamento de Paleontologia da URGS explica as condições do Rio Grande do Sul para a produção deste conhecimento. O Rio Grande do Sul está em uma posição muito favorecida para encontrar fósseis de um intervalo de tempo e de um ambiente onde os répteis estavam se diversificando. Os répteis primitivos, em geral, estavam todos se diversificando. Então, a gente tem fósseis no Rio Grande do Sul de vários estágios intermediários primitivos na evolução dos répteis que hoje a gente conhece como serpentes e lagartos. Essa região da Depressão Central é riquíssima em fósseis e eles têm sido cada vez mais frequentemente encontrados justamente porque a gente tem tido a formação de especialistas nesse grupo de organismos. As pesquisas do CAPA, no centro do estado, ganharam impulso principalmente a partir da década de 1990. E os profissionais da paleontologia encontram espaço para desenvolver as atividades em várias escolas e universidades brasileiras. Mas há um problema recorrente, o tráfico de fósseis. Quase 90% dos fósseis da Chapada do Araripe, lá na divisa de Ceará, Pernambuco, Piauí e Bahia, que é onde tem os fósseis mais bem preservados no Brasil, mais de 88% desses fósseis está depositado em instituições estrangeiras e muitos deles levados depois da década de 40 sem autorização e publicados por cientistas estrangeiros. É material afanado, surrupiado do território brasileiro. Essa discussão remete ao colonialismo científico. E no caso da paleontologia brasileira, é exatamente isso. Nós vamos a um breve intervalo. Na volta tem a previsão do tempo e a agenda cultural para este final de semana. Em Porto Alegre, um fim de tarde cinzento, com temperatura em leve declínio. Neste momento, no alto do Morro Santa Tereza, os termômetros marcam 20 graus. A gente volta com a previsão do tempo. Em todo o estado, a instabilidade perde força e as temperaturas devem continuar mais baixas neste fim de semana. Vamos conferir no mapa. No sábado, o tempo volta a ficar mais seco no Rio Grande do Sul. Em grande parte das regiões, não chove e o dia será de sol entre nuvens. Instabilidades estão previstas apenas em áreas da divisa com Santa Catarina. E com os ventos soprando do quadrante sul, as temperaturas caem um pouco mais. As mínimas ficam perto dos 10 graus na campanha e as máximas não ultrapassam os 26. Porto Alegre tem um dia de sol e nuvens e temperatura variando entre 18 e 24 graus. Em Santana do Livramento, na fronteira oeste, a mínima será de 12 e a máxima chega aos 23. E em Dom Pedrito, na campanha, os termômetros oscilam entre 12 e 24 graus. A exposição O Sonho da Pedra é Ser Animada reúne três conjuntos de obras de Cláudia Flores. Os trabalhos ficam até o dia 19 de março na Galeria Espaço Cultural Duque. Os primeiros que eu comecei a fazer em 2019 são essas telas maiores, essas pinturas maiores. Depois, na sequência, eu produzi aquela série. E, em terceiro lugar, tem a instalação que se chama Diário de um Ateliê. Bom, esses trabalhos, então, eles tiveram início antes da pandemia e alguns deles foram produzidos no começo da pandemia. Eu acho que o que liga a todos esses trabalhos é a ideia de memória. Todo o trabalho começou com uma ação de resgate de memória. Eu resgatei fotos de infância e também fiz uma busca na internet por imagens de infância. O processo de pintura, assim, o que me interessou no começo era um pouco a ideia, assim, de que eu estava partindo de uma foto que era um congelamento de um momento de vida, né? O clique da máquina congela aquele momento de vida. E esse momento eu ia, então, estender no tempo através da pintura. Esse momento que estava congelado ia ser desfeito no tempo pela pintura. Então, era quase que o processo oposto da fotografia. Então, por isso que tem no título o sonho da pedra é ser animada, porque tem um pouco dessa coisa de a foto é a pedra, é a coisa imóvel, e a pintura foi a animação, né? Desse momento congelado. Às vezes, eu olho para a mesa e essas imagens estão sobrepostas. Quando eu vejo, tem uma composição, é um livro em cima do outro, com pedaços de imagens se sobrepondo, mais um pincel, uma manja de tinta. Então, isso são acasos, né? Trabalhos paralelos que acontecem no ateliê. E eu fico muito fascinada por essas coisas que acontecem, a ponto de já ter pensado em expor a mesa. De colar tudo naquela mesa e pensar pronto, o trabalho está pronto. Então, eu trouxe um pouco disso, bem arrumadinho, na verdade, não, porque no ateliê é mais caótico, mas a ideia era um pouco isso. A abertura da temporada 2022 da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre acontece amanhã com o espetáculo Sinfonia Titã, que será apresentada às 5 da tarde na Casa da OSPA, no Centro Administrativo Fernando Ferrari. Os ingressos estão esgotados, mas calma, ainda é possível assistir online pelo canal do YouTube. A gente vai saber mais informações sobre essa apresentação com o maestro e diretor artístico da orquestra, o Evandro Maté. Maestro, então, o que a OSPA preparou para essa abertura? Bem-vindo aqui ao Redação TVE. Bem-vindo, muito obrigado. É sempre um prazer estar aqui com vocês e divulgar a nossa Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Bom, nós estamos, então, com o concerto de abertura. Nós teremos o concerto número 2 de Mendelssohn, para piano e orquestra, onde estará conosco o pianista Eduardo Monteiro, um excelente pianista, um dos grandes pianistas que nós temos hoje no Brasil. E depois, na segunda parte, nós vamos fazer a Sinfonia Número 1 de Mahler, que é uma das grandes obras do compositor e, com certeza, uma das grandes obras de todo o repertório sinfônico da música de concerto. Maravilha, Maestro! E essa semana também foi bem importante, porque a OSPA também apresentou o seu plano para o ano. Conta para a gente o que já está previsto, ou ao menos os destaques, que eu sei que é muito trabalho aí pela frente. Claro, a gente está com um ano maravilhoso. Vai ser o ano que nós vamos concluir o nosso Complexo Cultural da Casa da OSPA, porque, em 2018, nós fizemos a sala de concertos e, no ano passado, inauguramos a sala de recitais. Agora, nós vamos inaugurar o complexo todo, que vai envolver um museu, saguão todo reformulado, elevadores, salas de estudo para os músicos, toda uma estrutura especial para o nosso público, uma acessibilidade também especial. E a nossa programação está bem diversificada. Nós temos as séries de interior do Estado, as séries da Casa da OSPA, teremos uma ópera no Teatro São Pedro, teremos grandes atrações, solistas internacionais de altíssimo nível e nacionais também, maestros, convidados de todas as partes do mundo e do Brasil. E algumas novidades aí também. Teremos, no final do ano, um grande concerto de encerramento dos 250 anos de Porto Alegre, lá na Orla do Guaíba. E, em setembro, teremos em frente à Igreja das Dores, um grande concerto alusivo ao Bicentenário da Independência do Brasil. É um ano repleto de efemeridades também. Amanhã, na apresentação, vai ser comemorada os 50 anos da Escola de Música da OSPA também, maestro. Então, é um desdobramento desse trabalho de tantas frentes da OSPA que vai ser comemorada amanhã. Exato. A Sinfônica, a Fundação OSPA, tem, sim, 72 anos de história e a sua escola tem 50, o que é um marco, né? Você conseguir ter uma escola de música gratuita para toda a comunidade com 50 anos de vida. Nós temos professores espalhados por vários lugares do mundo, inclusive em grandes universidades do exterior e da Europa e orquestras também pelo mundo. Então, só isso já revela a importância da nossa escola. E essa apresentação de amanhã, como a gente mencionou no inicinho, já está com os ingressos esgotados, né? Maestro, mas dá para conferir no YouTube, então, né? A gente reforça esse convite, né? Isso, vale a pena. Nós estamos com uma transmissão cada vez mais qualificada, tanto de áudio e vídeo. Então, quem quiser, pode assistir amanhã no canal YouTube da OSPA esse concerto que realmente tem um programa lindíssimo. Tenho certeza que quem puder acompanhar vai gostar. Que maravilha! Muito obrigada, viu, maestro? Sempre atencioso aqui nos atendendo na TVE. E sucesso na apresentação o diretor artístico e maestro da OSPA, Evandro Maté. Ótimo final de semana. Para vocês também. Muito obrigado pela oportunidade. E vamos agora conferir a agenda cultural para este fim de semana. Desde hoje à noite, vai ter música boa em Porto Alegre. O hindu, formado por Luizinho Santos e Beth Krieger, se apresenta esta noite, às 9 horas, no Café Fon Fon, localizado no bairro Farralpilha, entre o centro e a zona norte da capital. O músico, no sax e na flauta, a musicista, no piano, fazem o show jazz à brasileira. Outras informações no endereço virtual que aparece no seu vídeo. Também hoje, no mesmo horário, o cantor e compositor paulista Rodrigo Alarcon estará no bar Agulha, no quarto distrito da capital. O artista vai mostrar algumas canções que estarão no disco que tem lançamento previsto para abril. Outras informações no site que está em sua tela. Apesar de querer, eu quero, eu quero. A Associação Cultural Vila Flores cedia palestra e workshop sobre a trajetória do lugar que evoluiu de conjunto habitacional para espaço de atrações artísticas no bairro Floresta, em Porto Alegre. O evento com a Casa Alexio acontece no sábado, a partir das 10 da manhã. O ingresso é um quilo de alimento não perecível. O Cine Capitólio, no Centro Histórico de Porto Alegre, exibe, sábado e domingo, às 3 da tarde, um clássico do cinema mudo que emocionou várias gerações. O Garoto, lançado em 1921, foi o primeiro filme longa-metragem de Charlie Chaplin. O ingresso custa R$ 4,00. Você pode se informar sobre esta e outras atrações da sala no site que está em seu vídeo. A cantora e compositora pernambucana Duda Beach se apresenta neste sábado, às 11 da noite, no bar Opinião, no bairro Cidade Baixa. A artista lança o disco Te Amo Lá Fora. A classificação do show, que também terá participação de DJs, é para maiores de 16 anos. Outras informações no site que aparece na sua tela. O duo porto-alegrense Fanny Alexander lançou hoje seu EP de estreia, Sorte que Tenho Amanhã. São cinco canções, sendo quatro inéditas. O duo é formado por Rique Oliveira e Bela Expedito. E é com eles que a gente encerra o redação de hoje. Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Um bom final de semana e se cuide. E as ruas se arrastam e não há onde parar aqui Esse estranho que me olha sem saber se é real Uma vez, ofereci o amor Dessa vez, eu só quero uma coisa só Eu estava sonhando Sem saber por que sonhar E estava te esquecendo Justamente ao acordar E as ruas se arrastam E não há onde parar aqui Esse estranho que me olha Sem saber se é real Uma vez, ofereci o amor Dessa vez, eu só quero uma coisa só Uma vez, eu só quero uma coisa só